Música Olá, eu sou a pastora Luzi da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, a Palavra que Cura. Estamos iniciando mais um programa, a Palavra que Cura. E quero pedir licença a você para mais uma vez, eu estar entrando dentro do seu lar e te convidando para assistir conosco um pouco das programações da nossa igreja. Assista aí conosco. Música Agindo Deus, quem pedirá? Todas as coisas têm resposta nessa Palavra, para mim e para você. Música Nós precisamos tirar muitas as lepras, que está lá em 2ª Reis, capítulo 5. Aonde nós vamos perceber que muitos precisam tirar essas lepras, né? Que eu até no abrir a campanha eu citei os 7 mergulhos, né? Que o primeiro mergulho é a renúncia, que está no capítulo 1, a fé no capítulo 4, e a dedicação no 5, a obediência no 10, e o verso 5, 11 e 12, que é a humildade. E o sexto compromisso no 15 e no 16, e o sétimo perdão, que a gente tem visto dentro da casa do Senhor, que muitos estão servindo ao Senhor, mas não está tendo essas qualidades. E nós precisamos trabalhar com o povo de Deus, nessas qualidades, porque Namã, enquanto ele não reconheceu que ele precisava ser curado e renunciou o orgulho dele, ele não conseguiu o milagre dele. Então dentro da casa do Senhor está acontecendo muito isso, as pessoas precisam renunciar para que o milagre venha a acontecer. Porque Deus não é, não é uma bagagem, Deus não é uma bagagem nem uma baganha, que muitas das vezes pensa que vem para casa do Senhor só buscar seus interesses. Mas o intuito de Jesus não é esse, o intuito é que Jesus venha ao nosso coração para que nós venha a renunciar. Então Deus me revelou essa campanha nas madrugadas. Eu pude ver que Deus está nessa campanha, e a tarde eu fui consagrado lá no monte, né, o lólio, cheguei lá, Deus usa o vaso, para falar que era para mim fazer essa campanha. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor, e não têm tido renúncia, não têm tido perdão. Precisa ser curado de corpo, alma e espírito, porque a gente tem visto o povo chorando, e muitas das vezes não tem encontrado ajuda. Então nessa campanha, você sabe que a nossa igreja é uma igreja de libertação, então nessa campanha eu creio que Deus vai libertar muitas vidas como tem libertado nas outras. Porque a gente tem visto que as pessoas têm entrado doente, saído curado. Então, mais uma campanha que eu creio que vai ter muito milagre. Se você sentir de vir, nosso endereço está aí, você venha participar conosco, são sete de terça-feira, e nós estamos aqui para orar para você, em nome de Jesus, as suas lepras, não sei qual é, mas a que você tiver. Eu tenho certeza que Deus vai te limpar. Como Ele limpou a Dinamã, Ele vai te limpar também. Então venha participar conosco, nós estamos aqui te aguardando, todas as sete de terça-feira. E o propósito dessa campanha, você vai escrever um pedido, qual for a renúncia que você precisa, ou você precisa, que tire do seu filho, do seu esposo, ou até mesmo de você, e vai ficar até o termo da campanha mergulhado no azeite. Quando eu cheguei aqui dentro, a minha vida estava toda arrebentada, porque não conversava com o irmão, com a família. E bebia muito. Quando eu comecei a frequentar, Deus me lavou, me libertou de todas as coisas. E eu acredito que Deus está sobre este lugar, onde Deus faz maravilha, onde Deus toca, através da vida da pastora Lúcia. Eu convido as pessoas para vir sobre este lugar, o impossível sobre a sua vida, Deus vai fazer se tornar realidade, porque é nada impossível através de Jesus Cristo. Eu estou aqui com o Murilo. Murilo, hoje, nessa campanha abençoada, a gente vê, a juventude está animada. A juventude está experimentando de algo diferente, que está tendo nos dias agora da igreja. É algo novo, que nós estamos experimentando, que é o avivamento, que é a restauração do Senhor nos lares, na vida dos jovens também, com a libertação, com a graça do Senhor sendo manifestada nessa igreja, está sendo algo muito forte. E aproveitando também, fazer o convite para os jovens que estão nos assistindo a vir participar dos cultos aqui. Sim, você que está nos assistindo agora, por Canal Promessa, gente legal, eu convido a vocês a estar vindo participar conosco, experimentando de algo que nós estamos experimentando nesses últimos dias agora, que tem sido maravilhoso, tem sido forte. E você também é o nosso convidado, e você também tem a graça de Deus dentro de você. Você é um gerador de milagres, e Deus quer gerar milagres através da sua vida. Essa aí é um pouco das programações que você acabou de assistir. Então eu convido vocês a ir lá, conhecer um pouco, e um pouco mais do que acontece na nossa igreja. E eu quero deixar uma palavra abençoada ao seu coração, para que você possa receber, direcionado o Espírito Santo a essa palavra. Eu quero deixar com vocês, 2ª Reis, capítulo 4, verso 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo eles a nós, para ali se retirará. Amado, eu sou esta palavra aqui, a qual o Espírito Santo tocou em meu coração para ministrar na sua vida, neste momento. Aqui nós falamos de uma mulher sulamita, que a qual ela era, a Bíblia cita que essa mulher era uma mulher rica. Ela tinha tudo, mas, certo dia, essa mulher, eu vejo ela como uma mulher que tinha um discernimento de observar aquelas pessoas que estavam por perto dela. E ela, ao observar o profeta Eliseu, ela disse ao seu esposo, Este homem é um homem de Deus, merece ele receber um quarto em nossa casa. Vamos fazer esse quarto? Mas, ao fazer esse quarto, essa mulher observou que ela precisava colocar esses objetos nesse quarto. E qual objeto ela colocou primeiro? A cama. Ela desejou que aquele homem viesse posar a casa dela. E o que eu quero dizer para você, amados, que encontras em situações que talvez tem tudo em sua casa, mas o principal você não tem, que é Jesus. Porque nós estamos vivendo uns dias, amados, que nossos corações têm desinquetados por tantas aflições que nos rodeias. Mas essa mulher aqui, ela tinha uma aflição, ela tinha tudo, mas eu creio que ela tinha uma aflição na alma, porque ela não tinha um filho. E Deus já estava provendo tudo no coração, na vida dessa mulher, para que ela viesse fazer um quarto, para ali Deus agir na vida dela. Talvez hoje você precisa fazer isso na tua vida. Fazer um quarto para Jesus. Como, pastora? Faça, convida Jesus para deitar com você. Porque cama simboliza aqui, na palavra de Deus, lugar de descanso. Você precisa aprender a descansar em Deus. Como essa mulher aqui, ela olhando para Eliseu e disse, eu faço um quarto. Eu creio que ela chamou até o esposo de meu bem. Meu bem, fazemos um quarto para este homem, porque este homem é um homem de Deus. E nós precisamos estar ao lado deste homem. É o que muitas das vezes, amado, está acontecendo no nosso meio. Nós não temos escolhido pessoas para estar ao nosso lado, até mesmo para nós contar nossos sonhos. Porque quando Eliseu mandou Jesus ir lá, falar com a sulamita, o que você precisa, o que você quer? Ela disse, eu não quero nada, eu tenho tudo. Mas, Eliseu sabia, Eliseu era um homem de Deus, que conhecia o desejo do coração de sulamita. Porque ele tinha um Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem discernimento. Você precisa ter discernimento de quem você põe dentro da tua casa. Porque muitas das vezes nós colocamos pessoas erradas dentro do nosso lar. Mas sulamita não. Sulamita, pois, foi um homem de Deus. Ela sentiu o desejo de colocar aquele homem de Deus ali perto dela. Amados, cuidado com muitas palavras que você ouve por aí. Cuidado, amados, vocês precisam lhe cessar e ter discernimento da palavra de Deus. Sulamita teve discernimento, observou. Será que eu e você está sendo observado? Se verdadeiramente eu e você está sendo uma mulher de Deus e um homem de Deus? Porque pregar a palavra, muitos têm pregado. Agora, o difícil é viver o que prega. E eu quero convidar você a pregar o que você vive, não o que você não vive. Porque pregar é bonito, todo mundo prega. Mas o difícil é viver o que prega. Eliseu vivia o que ele pregava e ministrava sobre a vida das pessoas. E hoje, amados, a própria Bíblia diz que Jesus disse, acautelai e vigiai com os falsos profetas. Temos que vigiar, amados. Porque o reino de Deus não é para ser dividido. O reino de Deus é para ser pregado. E pregado com amor. Eliseu teve amor por esta mulher. Ela teve gratidão. Então, eu convido a você. Ser grato a tudo que Deus tem feito por você. E agora, eu quero fazer uma oração abençoada por você. O tempo é curto. Não dá muito para me ministrar sobre a tua vida. Mas este momento que eu tenho ainda, que me resta, eu quero fazer uma oração para você. Aonde você estiver, feche seus olhos. Eu quero ministrar esta oração sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nesta hora, nós entramos na tua presença, oh Pai. Pai, eu não quero ser um sulamita. Mas eu quero ser o acerva do Senhor, Pai. Usada pelo Senhor aqui, através do teu Espírito, oh Deus. Para que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Aonde estiver uma pessoa afrita. Aonde estiver uma pessoa que tem tudo, mas não tem o principal, que é o Senhor, Papai. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar esta vida agora. Meu Deus, eu quero ministrar a cura. Eu quero ministrar paz, alegria, Pai. E libertação sobre estas vidas. Meu Deus, vai de encontro a essas pessoas agora. Aonde elas estiverem, Senhor. Seja qual for o quadro que essa pessoa se encontra. Eu quero ministrar cura, eu quero ministrar alegria, eu quero ministrar salvação e libertação, Papai. Essas mulheres que choram, Pai, pelos seus filhos, pelo seu esposo. Este homem, Pai, que não tem mais saída. Meu Deus, eu quero declarar toda sorte de bênção. E eu quero ordenar que o inimigo saia. Saia deste lar. Saia dessa família. E eu quero declarar este milagre, a salvação. Eu quero declarar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba aí, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois dessa oração, eu quero convidar você para estar lá conosco, na nossa programação, nos cultos da nossa igreja. O telefone, o endereço está aí na tela. Vai lá nos visitar. Estaremos lá de braços abertos para te receber, para te dar um sorriso verdadeiro, para te dar uma palavra verdadeira. Porque é a palavra que liberta. A palavra que cura. Então, eu te convido. Vai lá, conheça mais um pouquinho da nossa programação. Fica com Deus e até o próximo programa. Em nome de Jesus. Amém.